Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tinha que gravar este vídeo de qualquer forma Eu tô recebendo muita mensagem no Instagram De gente perguntando como volta O vídeo postado no Instagram Reels, são Reels, né? Reels Pelo iPhone Eu gravei um vídeo aqui Há um tempo, que é este que eu vou colocar na lateral aqui Mostrando como que faz pra voltar o vídeo Normal lá pro seu feed Porém funciona para Android Tá? Então muitas pessoas estão me chamando no Instagram Meu Instagram, gente, pra vocês terem uma noção Na parte de mensagem tinha muita gente O que eu fiz? Esses dias atrás eu não tava muito bem Eu tive que ocultar porque não tava dando E as pessoas estavam mandando mensagem nas fotos Tinha gente até me ligando Como gente conseguiu meu telefone celular Tinha gente me ligando E gente me chamando pelo Instagram também de videochamada Então assim Eu fiquei meio seco Ó, a dica que eu dou pra vocês Como voltar o vídeo do Reels Se você tem um iPhone É Pra pro seu feed É Logar a sua conta em um telefone Android E seguir os passos do vídeo Responde isso pra um monte de gente Pra um monte de gente Então não funciona pra iPhone Porque você vai ter que pegar uma versão mais antiga Que tem a opção de você voltar o vídeo Que as mais novas não tem Vai fazer a coisa, gente A mesma coisa que eu coloquei nesse vídeo Eu vou deixar aqui no card pra vocês Pra ficar mais fácil Você vai fazer a mesma coisa aqui Neste vídeo Porém você vai logar em um Android Ah, mas eu não tenho um celular Android Tente pegar de um amigo Ou de um parente Só logo a sua conta Ela volta os seus vídeos E depois, beleza Até então eu desconheço O modo de fazer isso no iPhone Pode perceber no próprio vídeo Que o pessoal que comenta lá Que tem iPhone Fizeram desta forma Então esta é a forma, gente Pelo menos até então Não sei Se tiver um modo aí De fazer pra iPhone Informe que eu gravo Já informo Mas eu pesquisei a fundo, gente Eu tentei encontrar um jeito E não achei pro iPhone Porque a versão pra Android Que é o ponto APK Não funciona no iPhone O aplicativo é diferente Então não bate Não, e teve uma Assim, às vezes eu respondi A pessoa queria me ligar, sabe Conversar Não, eu quero conversar com você por áudio Pra me explicar E teve uma pessoa Que ela me mandou Tipo, assim Me mandou e tal, tal, tal Respondi ela Não, espera aí Eu vou entrar em contato com você Às 20 horas Aí, às 20 horas Eu vou ligar pra você Porque a minha irmã vai estar aqui A gente vai fazer junto Eu falei assim Ai, gente Tipo, não tem como eu conciliar Só pra fazer Tá doido Tem esse vídeo aqui agora É pra você que tem o iPhone Já ficou de resposta Já vai colocar com referência Outro vídeo Outro vídeo com referência nesse E se alguém me perguntar no Instagram Eu vou enviar esse vídeo aqui Como resposta Pra ficar uma coisa mais geral Assim, porque Às vezes a pessoa pensa Que me mandou ali no Instagram E acha que é má vontade Mas é porque Um monte de gente me perguntando A mesma coisa Eu tava respondendo Mas eu já tava ficando Muito perdido Tipo, sabe Toda vez a mesma coisa Já vou mandar esse vídeo aqui Que pelo menos é uma coisa mais tranquila E dar um pouco de abaixada nisso aí Da pessoa me adicionar Às vezes eu vou em coisa Da pessoa chamada de vídeo E eu tô aqui gravando um vídeo Mesmo fazendo alguma coisa Meio que tem um pouco de bagunça Acredito eu que logo mais o Instagram Lance esta função oficial Aí no próprio Instagram, né gente? Pelo app aí Que a gente pode colocar e tirar Logo mais vai ter lançado aí E não vai ter muito Essa dor de cabeça Um abraço E até o próximo vídeo Bye, bye